22 cidades das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste vão poder criar cursos de medicina em instituições particulares. A medida anunciada hoje faz parte do programa Mais Médicos e quer ampliar a oferta onde mais precisa. Existem hoje no Brasil quase dois médicos para cada mil brasileiros. Um dos objetivos do programa Mais Médicos é justamente aumentar essa média para quase três até 2026. A meta do programa é criar até o ano de 2017 mais de 11 mil vagas de graduação em medicina e mais de 12 mil residências médicas direcionadas para atenção especial ao Sistema Único de Saúde. O edital para novos cursos de medicina lançado hoje pelo governo vai abrir 1.887 vagas em universidades de 22 municípios de oito estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Os locais contemplados são aqueles com menor índice de desenvolvimento humano e DH. Os municípios que vão participar do edital já foram pré-selecionados pelo Ministério da Educação, mas antes dos cursos serem autorizados a funcionar, serão enviados técnicos a essas regiões que vão avaliar se os municípios estão em condições de receber os cursos. É importante expandir as faculdades de medicina em todo o país, mas nós não podemos concentrar a formação apenas nas capitais e nas cidades que já têm faculdade de medicina. Nós queremos de fato que essa expansão ocorra em todas as regiões de saúde. E é isso que o edital faz, olhar para quais são as regiões que têm condições de ter qualidade na formação médica e, ao mesmo tempo, atender, descentralizar, induzir a fixação dos profissionais médicos, tanto pela oferta de novas vagas de medicina como de residência médica em todas as regiões do país. Os municípios selecionados têm do dia 13 ao dia 24 de abril para aderirem ao edital. Mais informações na página do Ministério da Saúde na internet.